Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como disponibilizar um arquivo para download no blog de vocês. Pode ser Blogger, Wordpress ou qualquer outra plataforma. Vamos lá então? Bom, primeiro de tudo, vocês tem que ver aí qual é o arquivo que vocês vão colocar. No meu caso aqui eu vou colocar esse arquivo que é um jogo, uma ROM de um jogo. Mas vocês podem usar qualquer outra extensão como MP3, PDF, vídeo e assim por diante. Só uma coisa que eu falo para vocês para tomar cuidado quando for MP3 ou vídeo. Certifique que o MP3 não seja protegido por direitos autorais para vocês não ter problemas aí com a disponibilização do download. Então a primeira coisa que vocês vão ter que ter é uma conta no OneDrive ou Google Drive para vocês colocar esses arquivos. Então para abrir uma conta em um desses serviços é totalmente gratuito, vocês não pagam nada e vocês podem estar colocando os arquivos de vocês lá. Vocês têm uma quantidade, eu acho que é 15 GB para o Google Drive e 25 GB para o OneDrive que vocês podem ter gratuitamente para vocês guardarem arquivos. Ou também se você quiser usar outra plataforma como Dropbox, só não recomendo plataformas como Foreshared, EasyShare, que daí não vai dar para vocês fazer esse procedimento. Geralmente o usuário vai ter que sair da página de vocês para fazer o download. E o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês como disponibilizar um arquivo para download sem que o usuário saia do blog de vocês, entendeu? Sem que ele seja redirecionado. Beleza, então? Então vamos pegar esse arquivo aqui e vamos colocar em um desses serviços que eu falei para vocês. Nesse caso aqui a gente vai usar, vou usar o OneDrive. Na verdade eu vou usar dois para deixar um de backup caso aconteça link quebrado. O OneDrive ele é da Microsoft, então se você tiver uma conta aí no Hotmail, no Outlook, no Live, você pode estar usando aí sem precisar criar uma nova conta. Beleza, então aqui eu tenho a minha estrutura de pasta e vou colocar o arquivo na devida pasta. Primeiro eu vou localizar a pasta que eu quero colocar. Vamos localizar aqui a pasta. Como ele é um jogo, eu vou colocar na pasta Games. Deixa eu só localizar a pasta aqui, público. Games. Rums. Arcade. Beleza, então nessa pasta que eu quero colocar o arquivo. O que a gente vai fazer? Eu posso vir aqui pelo upload e fazer o upload do arquivo. Eu posso simplesmente clicar e arrastar. Eu vou usar esse procedimento que é o mais fácil. Então venho aqui, clico nele e arrasto para cá. Repare que nesse momento ele já vai começar aqui a fazer o upload. Para a gente ter acompanhamento, a gente vai aqui. Está 3% agora, vou dar um pause aqui no vídeo. Aí assim que terminar, eu volto a gravar novamente. Beleza? Beleza, está 99%. Acho que agora já vai terminar. Beleza, está aqui já. SF2. Está aqui o arquivo. Beleza, pessoal. Então agora a gente vai colocar o mesmo arquivo. Para diminuir a chance de link quebrado. No Google Drive. Lembrando que se você preferir o Google Drive, é necessário ter uma conta no Gmail ou no YouTube. Drive.google.com. Na verdade eu vou colocar dois para diminuir a chance de link quebrado. Mas você pode colocar em um só se você quiser. Então vamos aqui usar o mesmo procedimento. Cadê a minha pasta pública aqui? Games. Games. E arcade. Bom, para você fazer o upload, pode fazer o mesmo procedimento quase. Você clica aqui em novo. Depois. Upload de arquivo. Mas nesse caso eu vou clicar e arrastar como eu fiz. No OneDrive. Também tem esse recurso aqui. Ok. Arrastei e ele vai começar. O procedimento de upload. Upload. Está aqui já. 3%. Então vou dar outro pause no vídeo. Daí assim que terminar eu volto. 99%. 100% agora. Beleza. Está aqui o arquivo. Então beleza pessoal. Agora. O nosso arquivo que vai ser disponibilizado para download já estão nos servidores. Agora o próximo passo é criar a postagem. Então a minha postagem eu crio com o Writer. Vamos abrir ele aqui. Vamos digitar aqui. Street Fighter 2.1. Download. Esse vai ser o título da nossa postagem. Então vou escrever um texto aqui. Vou dar outro pause no vídeo para eu escrever o texto. E fazer a postagem. Aí daqui a pouco eu já volto de novo. Vou dar outro pause no vídeo. Bom pessoal. Acabei de criar aqui a postagem então. Escrevi um texto aqui. Vamos só colocar uma imagem aqui para. Para ficar melhor nessa postagem. Esqueci de colocar. Downloads. Beleza. Então aqui. O arquivo que eu vou disponibilizar para download é uma ROM. Então a gente vai colocar aqui download link. E download alternativo. Por que eu coloco download alternativo? Um está apontando para um servidor que é o OneDrive. Que é o primeiro que a gente colocou. E o outro está apontando para outro servidor que é o Google Drive. Por que eu coloco dois? Às vezes acontece de dar erro em um deles. Daí o outro está disponível. Entenderam? Então agora a gente vai pegar aquele link do primeiro e colocar aqui. Então vamos voltar lá. Repare que o arquivo que eu fiz upload está aqui. Deixa eu achar ele. Está aqui. O que eu vou fazer? Eu vou marcar ele. Aí ele vai me disponibilizar uma opção aqui. O download. A partir do momento que eu marco ele. Ele me disponibiliza uma opção. O download. Então vem e dá um clique com o botão direito. Escolha copiar endereço do link. O endereço que ele copiou é o endereço que ele vai iniciar o download. Aí eu venho aqui. Marco o texto que eu quero onde fique o link. Aí eu vou em hyperlink aqui. Repare que ele já está aqui. Já pegou da memória já. Aí eu dou um insert. Repare que ele já ficou aqui. Em forma de link. Só para dar um destaque. Vamos dar um negrito aqui. Agora o download alternativo. Eu aponto para o outro servidor. Que é o do Google Drive. Para o Google Drive. É um pouquinho diferente. Opa. Para o Google Drive então é um pouquinho diferente. Vou ter que fazer isso aqui. Venho aqui. Clico nele. Dá um clique com o botão direito do mouse. E vou em gerar link. Beleza. Ele vai gerar um link aqui. Aí eu venho e copio esse link. Estou dando um ctrl c aqui para copiar. Porque aqui não aparece a opção. Dei um ctrl c. Copiei. Aí eu venho aqui na opção. E clico em nova janela anônima. Nova janela anônima. Por que? Para ele não ficar logado com o meu usuário. Aí eu venho em colar e ir. Aí ele vai aparecer essa opção aqui. Ele mostra o que tem dentro da pasta. Então eu dou um clique aqui nesse botão. Que fazer o download. Repare que ele muda o link aqui. E aparece a janela. Como eu não quero fazer o download. Eu vou cancelar e venho e copio este link. Veja aqui. Este link. Este que é o link que vocês vão colocar. Lá na... Lá no blog. Beleza. Fechei. Agora eu abro aqui. A postagem. Hyperlink. Repare que ele já está aqui. Já pegou da memória. Só por via das dúvidas. Vou dar um controls. Só para ficar melhor. Para vocês entenderem melhor. Vem aqui. E dou um colar. Beleza. Repare que... Está aqui o link. Agora dou um insert. Repare que ele já apareceu aqui o link. Então a mesma coisa. Venho aqui. Seleciono todo o texto. E clico em negrito. Para dar destaque. Ao botão download. Beleza. Então para o emulador. Não vou fazer. Só porque não interessa. No momento. Só para mostrar para vocês. Como disponibilizar o arquivo para download. Depois eu dou continuidade no post. Então agora a gente vai publicar ele. Deixa eu escolher a categoria aqui. Que é a Runs Arcade. Beleza. Agora eu vou publicar no blog. Então vamos publicar. Cliquei em publicar. Repare que ele já está abrindo aqui. Repare que já está aqui. Publicado no blog. Então vamos... Entrar nele. Agora vamos testar os links. Para ver se vai funcionar. Copiar. Venho aqui. Vamos entrar em nova janela anônima. Para dar uma simulação mais real. É como se eu não tivesse logado. Como se estivesse até acessando de outro lugar. Repare que está aqui então. Repare que os links que eu disponibilizei para download. É esse um aqui. Então vamos clicar nele. Para ver se ele vai iniciar o download. Cliquei no primeiro. Que está redirecionando para o OneDrive. Repare que aqui. Se eu clicar em salvar. Ele já vai começar a fazer o download. Repare. Já existe. Desejo substituí-lo. Deixa eu colocar um não. Deixa eu renomear ele aqui. Vou colocar dois. Repare aqui que ele já está fazendo o download. Então o primeiro link deu certo. O primeiro link que está redirecionando para o OneDrive. Que é o da Microsoft. Agora vamos testar o do Google. Repare que também abriu a janelinha aqui. Já abriu aqui. A opção 1. Renomeado. Se eu der um salvar. Ele já vai começar a fazer o download aqui. Então é isso aí. Pelo que a gente viu. Deu certo. É isso aí então. Se ficou alguma dúvida. Não deixe de escrever aqui nos comentários. Escreva aqui para a gente poder ajudar. Caso dê algum problema para vocês. Se você tiver querendo usar outro servidor como Dropbox. Ou até mesmo Box. Escreva aí nos comentários de como fazer. Talvez podemos fazer outro vídeo explicando melhor. É isso aí então. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.